O candidato da nossa região, da cidade de Sorocaba, aliás, para a Câmara Federal mais votado é o capitão Guilherme De Ritch, reeleito para mais quatro anos. O repórter Basílio Magno está com ele ao vivo para falar sobre o resultado das urnas. Oi, Baza, boa tarde. Olá, Barazal, boa tarde para você. A todo mundo acompanhando o Machete da Noticidade. O capitão De Ritch teve o dobro da votação da eleição de 2018, mais de 239 mil votos. Na eleição passada, pouco mais de 119 mil votos, quase 120 mil votos. E aqui está o capitão De Ritch, o deputado mais votado aqui da nossa região, para bater um papo com você, Barazal, com a gente aqui no Machete da Noticidade. Capitão De Ritch, primeiro, parabéns pela vitória. Como o senhor recebeu o resultado? E assim, eu queria entender como é que foi essa expectativa da apuração. Em que momento o senhor ficou sabendo que conseguiu entrar? Eu aproveitei e reuni com a minha família. Antes de mais nada, um abraço, Barazal, todos os telespectadores aqui do Machete da Noticidade. Eu reuni minha família, parte da minha equipe e alguns amigos próximos para poder, de fato, acompanhar essa apuração. A palavra é gratidão, né? Acho que a família é a base de qualquer ser humano, a base da sociedade civil. Então, a presença da minha esposa, dos meus pais e dos meus irmãos, mas da minha esposa e dos meus filhos foi muito significativo para mim, porque eles ficaram muito distantes, né? A família sofre demais o período de campanha eleitoral e a ausência, a minha ausência, ela foi recompensada no momento da vitória. Eu abracei, beijei minha esposa, dediquei essa vitória à nossa família e quero aqui agradecer todo o cidadão sorocabano e da região metropolitana de Sorocaba pelo crescimento do capitão De Ritch nas urnas aqui na região. Era um desafio do nosso mandato mostrar para a população, principalmente sorocabana, que tem um filho da terra, um cidadão que nasceu, cresceu, viveu a maior parte da sua vida aqui, só saí de Sorocaba por conta da Academia Militar do Barro Branco e depois por trabalhar na Rota, mas toda a minha família daqui, então eu sou muito grato a cada um dos 29.135 eleitores sorocabanos, mas de toda a região metropolitana, porque eu tive um crescimento muito grande na região metropolitana, na área 015. Em especial, um abraço a todos os cidadãos portofelicenses, foi a maior votação da história de um deputado federal em Porto Feliz, com mais de 40% dos votos, mais de quase 12 mil votos em Porto Feliz, então fica aqui a minha palavra de gratidão a todos vocês, na certeza de que a gente vai retribuir com muito trabalho. O senhor é da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, esteve nas motossiadas com ele aqui no estado de São Paulo, aqui em Sorocaba, lá na capital também. As pesquisas, os principais institutos foram contrariados, ou seja, deu um número diferente do que previa as pesquisas. No seu contato com o presidente Bolsonaro, ele realmente não acreditava nessas pesquisas? Como é que ele recebeu esse resultado? Não só o presidente Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ligar para o presidente hoje, além de ser da base do presidente Bolsonaro, eu sou vice-líder do governo, sou amigo pessoal do presidente Bolsonaro, o deputado bolsonarista aqui da região de Sorocaba. Eu falei com o presidente pelo telefone, estarei com ele amanhã, provavelmente em Brasília, num contato pessoal. Acho que não só para o presidente, mas para a população de todo o Brasil, mostrou aí a falência desses institutos de pesquisa, que na minha opinião, infelizmente, prestam um desserviço tentando tendenciar o voto daquele brasileiro que está ali em cima do muro, que não sabe para quem votar. Então, mostrou a falência, a falta de credibilidade desses institutos, e certamente aqueles que apontavam, que colocavam até o Tarcísio de Freitas como terceiro lugar, mostra aí que, na verdade, o que vale é o voto na urna do povo brasileiro. Pois não, Barazão? Muito bem, Derrite. Parabéns aqui do estúdio, perguntando para você. Aliás, você está falando que vale o voto na urna, e eu quero perguntar sobre essa expressiva votação, porque você já falou que, na última eleição, você teve 4 mil, mais ou menos, votos em Sorocaba, agora teve 29 mil, em Porto Filipe foi o mais votado. E na nossa região, você já tem um cenário de como você chegou a ser votado na região, Derrite? Barazão, ainda não tive tempo de fazer essa conta, esse cálculo, a minha equipe está fazendo essa pesquisa, mas certamente houve um crescimento muito grande na região 015, porque eu mantive a votação na capital, cerca de 46, 47 mil votos, mais ou menos igual da outra eleição, e houve um crescimento no interior, e a maior parte, a maior expressão foi aqui na região 015. Eu sou muito grato, quero agradecer, e assim, foi justiça, eu sempre falei, Barazão, inclusive numa entrevista contigo, dizendo, olha, reeleição é consequência de um bom trabalho. Eu fui o deputado federal que mais trouxe recursos para Sorocaba, mais de 28 milhões de reais, em que pese, está rodando algumas publicações com deputados que destinaram menos recursos, como se fosse ele o que tivesse destinado. Fui eu que destinei, tenho orgulho em ter ajudado demais o GEPAS, mais de 4 milhões e meio, mais do que emendas, Barazão, eu consegui a homologação do transplante de medula óssea das nossas crianças no GEPAS, que era uma demanda que o GEPAS pedia, e eu articulei com o ministro Queiroga, trouxe o ministro Queiroga para conhecer o nosso GEPAS, então, mais importante do que, às vezes, a emenda, que é importante, é fazer essa comunicação, esse elo, do município com o governo federal, eu tenho orgulho muito grande por isso. E vendo o resultado, você ficou à frente de gente grande da política, hein? Marina Silva, você teve mais voto que ela, Baleia Rossi, teve tantos outros caciques aí que você ficou à frente, hein, Derritte? Sim, sim, alguns deputados já experientes, alguns amigos, inclusive, o pastor Marco Feliciano, o próprio pastor Jefferson Campos, que é um grande amigo, eu liguei para ele já, já mandei os parabéns, estou feliz com a reeleição dele também, alguns presidentes nacionais de partido, o próprio Baleia Rossi, que é presidente nacional do MDB, o Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, eu fiz mais voto do que esses deputados, que, querendo ou não, tem a máquina, usam a máquina de todo partido na mão, então, eu estou muito feliz, eu volto a dizer, o trabalho, ele foi recompensado e a população paulista retribuiu todo esse carinho, esse meu trabalho, esse meu esforço na urna. Tá bom, só para fechar então, porque está meio longo, mas vale a pena, ô Basílio, só mais uma pergunta, só para encerrar, você está ouvindo, Derritte, assim, nos próximos quatro anos, você, o seu trabalho vai ser mantido o mesmo, por exemplo, você é relator daquela lei que acaba com a saídinha, é isso? Dos presídios? Sim, eu consegui aprovar o meu relatório, relatório na Câmara dos Deputados, prevendo o fim da saídinha temporária de presos no Brasil, a pauta da segurança pública é uma bandeira muito forte, sabe que eu fiz faculdade de Direito, sou pós-graduado em Direito Constitucional e trabalhei combatendo o crime organizado por anos aqui em São Paulo, inclusive atuando na rota. Eu vou continuar com essa bandeira da segurança pública, porque nós temos que acabar com qualquer privilégio e benefício que o bandido tem, tem que acabar não só com a saídinha, mas com auxílio-reclusão, com visita íntima, com progressão de regime, com audiência de custódia, para que o brasileiro tenha uma segurança pública de qualidade. Podem ter certeza que o capitão Derritte, deputado federal sorocabano, mais bem votado da história, vai continuar trabalhando pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa região. Parabéns, Derritte. Grande abraço.